Sorria! Falei, bom dia vida! Deixa um passarinho vim. É um urubu, não tem problema! Vem comer na minha mão, passarinho. Dê uma mão pro urubu. Não a sua mão, uma mão fruta, papaya. Fala, toma papaya. O urubu pica seu dedo, você fica sem um dedo. Mas você fala, alegria. Aí você vai pra casa, você chega na sua casa, vazamento, aquela mão de água. Você fala, alegria. Ainda bem que tem água na vida. Você aproveita e toma um banho fresquinho. Ai, coisa boa? Então sorria! Seja otimismo e alegria.